O que eu vi foi buscar das pessoas uma reflexão na enorme dificuldade que todos nós temos de lidar com a diferença. Então tudo que foge do modelo convencional, do modelo majoritário, modelo mais conservador, a tendência é de uma repulsa, de uma exclusão, sabe, que mais ou menos tira as pessoas da zona de conforto. E acho que esse é um movimento que todas as pessoas têm que fazer, principalmente, sabe, as pessoas comprometidas com o direito. Eu sempre digo que quem faz faculdade de direito é porque não gosta do que está torto, sabe, de se buscar a inclusão para se aprender a conviver um pouco mais com a diversidade. Nós estamos vivendo um tempo muito agudo, muito severo, de discriminação, de preconceito. Acho que tem que haver uma iniciativa de cada um de nós de nos flexibilizarmos para conviver neste mundo plural.